Olá, a presidenta Dilma Rousseff está na Bélgica para participar da segunda cúpula entre os países da União Europeia e da comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. O tema dessa edição da cúpula é construir o futuro comum, trabalhar para criar sociedades prósperas, coesas e sustentáveis para os cidadãos. Entre os assuntos debatidos pelos cerca de 60 chefes de Estado e de governo estão temas como mudanças climáticas, migrações, combate ao narcotráfico e pesquisas científicas e tecnológicas. Paralelamente à cúpula, a presidenta Dilma Rousseff tem realizado encontros bilaterais. Uma das reuniões foi com o presidente da Bulgária. Entre 2009 e 2013, o intercâmbio comercial entre o Brasil e o país do leste europeu cresceu 66,1%, de 151 milhões de dólares para 252 milhões. Em 2011, a presidenta Dilma Rousseff esteve na Bulgária, terra natal do pai da presidenta. Na ocasião, os dois países acionaram diversos acordos de cooperação econômica. Dilma Rousseff também se encontrou com o primeiro-ministro do Reino Unido, David Cameron. Em 2015, as exportações de produtos brasileiros para o Reino Unido tiveram aumento de 19,2%, totalizando mais de 300 milhões de dólares. Entre os principais produtos exportados estão ouro e pedras preciosas. Após as reuniões, a presidenta Dilma Rousseff participou da primeira sessão de trabalho da cúpula. No discurso, ela destacou a importância de avançar nas negociações entre Mercosul e União Europeia e consolidar a relação entre os dois blocos para concluir acordos abrangentes e equilibrados ainda neste ano. Nós conversamos sobre isso com alguns dos integrantes da União Europeia. O fato é o seguinte, o Mercosul está em condições de apresentar uma oferta. Agora, também queremos que a União Europeia nos diga que ela também está em condições de apresentar uma oferta e que os 27 países irão ofertar, ou se algum não vai ofertar, nós queremos saber quem. E como a oferta é simultânea, nós nos dispomos a marcar uma data. Hoje, não se tratava da discussão sobre ofertas, tratava-se de marcar essa data. Amanhã, nós vamos conversar com o senhor Donald Tusk, da União Europeia, e também com a chanceler Merkel, construindo as condições para que se apresente esse acordo, que é do interesse de todo o Mercosul e, seguramente, da União Europeia. Agora, a reunião hoje da CELAC e União Europeia não foi sobre isso. Foi sobre toda a parceria necessária a ser feita entre as duas regiões nessa segunda cúpula. E essa parceria se baseia em alguns pontos, em alguns eixos centrais. Eu te diria o seguinte, primeiro, o eixo de comércio e investimentos. Segundo, o eixo da educação, ciência, tecnologia e inovação, que é muito importante. Terceiro, a questão da mudança do clima. Na questão da mudança do clima, que foi objeto de uma preocupação generalizada, no sentido de viabilizar um acordo vinculante, sustentável, entre todos os países convistas a garantir que, dessa vez, nós tenhamos um acordo vinculante, duas coisas chamam a atenção. Primeira coisa, a consciência de que é necessário um fundo verde para financiar, principalmente dos países em desenvolvimento, a transição de uma economia baseada em carbono para uma economia de baixo carbono. Isso vai exigir, então, um fundo que, pela sugestão que se apresenta, monta em torno de 100 bilhões. Alguns dizem euros, outros dizem dólares. Mas o fato é que é necessário esse fundo. A segunda questão diz respeito também à transferência de tecnologia para fazer essa transição. A adoção de metas concretas de redução. E, nisso, o Brasil está numa situação bastante vantajosa. Por quê? Lá atrás, quando ninguém definiu metas voluntárias, lá atrás, quando? Em 2009, durante a COP15, em Copenhague, nós definimos uma meta de mínimo de 36%. Dessa meta, agora, em 2015, nós já cumprimos 72%. Por quê? Primeiro, pela redução drástica do desmatamento. Segundo, pelo fato que nós adotamos há já alguns anos um programa de agricultura de baixo carbono, baixa emissão, né? Com plantação direta na palha, com rotação lavoura pecuária, floresta, com replantio de áreas degradadas, enfim. E uma terceira questão, que também foi muito debatida, foi a questão do crime organizado, do combate às drogas, da questão do terrorismo. Então, a reunião está sobre esses quatro eixos. Ela não acabou, amanhã ainda tem o retiro dos presidentes e outras bilaterais. Na sequência das reuniões plenárias, os presidentes e chefes de Estado pousaram para a foto oficial do evento. 60 nações da América Latina, Caribe e da União Europeia participam da segunda edição da Cúpula. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a agenda da presidenta Dilma Rousseff na Bélgica. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. União Europeia Obrigado.